Música Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? De Gamers 15 para mais um vídeo aqui no canal E olha ele, é ele mesmo Lezinho Gameplays Ai caramba, finalmente depois de 5 episódios, temos um convidado E é ele Ei, volta aqui senhor Nossa, já vi que esse vídeo vai ter muitos memes Quer dizer, as vezes não Estamos de volta aqui com a nossa série Em busca da... Não, pera aí Minecraft Adventure E hoje com um convidado especial E a gente vai Fazer... Explorar neda Eu acho, vamos explorar neda A gente vai ver o que a gente faz aqui direito E é, espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal e Vamos começar Ai ai E aí Lezinho, tudo bom? É claro Infelizmente a gente não pode cal por causa que É... É... O Discord É... Não consegue Gravar... Na verdade o gravador não consegue gravar Nossa... Nossa cal Também não sei por que Também não tem Então... A gente tava conversando aqui antes Né? Então... O que faremos? Vamos ver O que faremos? O que faremos? O que faremos, senhor? O que faremos? Alex 0204126830 Tudo isso? Se tem 3 é porque gosta do Vinicius Ó, vou até fazer assim ó Tirar print Sei lá, vamos no neda e vamos na fortaleza É, tá bom Beleza Então Vamos equipar ele Vamos equipar Porque neda Cês viram no vídeo passado Não é brincadeira Pegar diamante Pegar ferro Pegar mais ferro Nham, nham, nham A gente precisa de Alimento Vamos te equipar Ferro né Porque Diamante A gente só tem 7 Eu vou fazer uma picareta De diamante pra ele Olha Eu sou um grande Uma pessoa muito Oh meu Eu não sou pão duro Eu gasto os diamantes Lezinho Lagô Não lagô não Tome Tome Ah, faltou Picarolha Aqui ó Tome Pronto Equipamento Vou dar uma espada pra ele Um machado Por que não? Ok Então bora Bora pro neda Vamos Nossa A gente tem um pensamento ligado Será que ele assiste meus vídeos? Será que ele sabe que tem um Um rio de lava Ah, ele viu sim Então ele sabe que tem um rio de lava Na frente do portal Eu não Eu devia ter feito uma plataforma maior Tá, onde é que eu tô? Olha o lag que deu Quase cai Eu sempre seguro shift Pra Ok Vamos Para que direção? Norte Ah, sei muito Nossa 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 Norte Vamos pro Vamos pro Pra minha região Pra região norte do Brasil Vamos pra cá Esse é o norte Eu pego no mapa Esse é o sul Tudo errado Agora vamos para Cui Que no vídeo Você tá no PC Eu tô no celular Eu tô muito melhor que você Lagô? Eita Lagô Não Sei lá Vamos por aqui Eu não vim por aqui Então não sei o que que tem Eu também Vai lá Eu acho uma naderita aqui Vamos cavar aqui Nessa direção Porque É Vai que Tem algum lugar Melhor Pra ver se encontra o Fortaleza Ah, se você quiser participar comigo Num só o Lezinho É Entre no meu servidor do Discord Que está Aí no comentário Fixodo E não é que eu achei Alguma coisa mesmo Uma caverninha Olha que bacana Vamos ver essa caverna Não tem nada aqui Quarto Eu não tô pegando ainda Não sei porquê Nossa É muito interessante Vem cá Aqui Olha o dia Que interessante Uma parede Bem louco A gente devia ter seguido Por onde eu fui No vídeo passado O vídeo de hoje vai ser É A volta A volta Opa 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 Vamos sair desse Isso Isso Não Caramba Onde é que eu tô Não sei Como é que eu vou sair daqui Tem um ghast ali Cadê Onde Ele pulou Eu também Tem um esqueleto Com a armadura Bem ali Cuid Eu espero que eu não esteja voltando Pelo mesmo caminho Que eu tô indo Olá ghast preso Dá um beijinho Minha vingança Ah Nossa Vingancinha Ô Eu falo que slime Esse slime é chato Fiz um MLG block Eu não tomei dano de fogo Pera Mas eu vou morrer Antes do natal Toma Se preocupe não Desinfo Eu não vou dar TP TP é injusto Se bem que o game rule Também é injusto É Realmente O parkour Não tá pra mim hoje Ah E morreu Pera Mas o que que Eu tô no spawn Vamos lá O único TP que eu vou dar Ele quer ver que ele vai cair E ainda vai morrer de novo Não Ainda bem Ah é A gente não pode se bater Ó Tem como desativar Pelo menos no bedrock Desce leisinho Desce Ainda Errou O bloco que eu botei aqui Vamos por aqui ó Agora Melhor do que os Slime aqui Não 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Por causa Dessa Cadê ele? E morreu E eu gravei a morte dele O único TP Que único TP Por causa que ele não setou os pau lá na caverna Que eu esqueci de fazer uma cama pra ele Por causa disso ó E já já esse vídeo já vai acabar É que trava muito Sim Sei Sim eu sei Sil Sil com Será que eu tô voltando pra quê? É tô voltando Eu não dei uma volta pra nada Aqui tem um buraco Que dá pra vir pra cá ó Cadê esse tool leisinho? Opa Aí O nome dele é Alexandre Sabia? Não Alexandre leisinho Tô achando que a gente não vai encontrar nada aqui Então a gente tá no No nada É A gente tá no nada Vamos lá guest Nossa 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 Lesinho perdeu Na minha visão Perdeu Isso Tá pegando fogo Bicho Eu vou morrer Nossa Senhora No próximo vídeo A gente explora Sebastião Sebastião Tem cuscuz Leisinho 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 Corre aqui Leisinho No próximo vídeo Gravaremos Esse Sebastião Sebastião Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É Foi só Exploração Exploração E Um Sebastião Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Primeira vez Multiplayer Deixe seu like Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Fui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado